No vídeo de hoje eu vou ensinar a você a como fazer uma thumbnail para canal Dark. A pedidos aqui do nosso canal, eu vou ensinar para você aqui um passo a passo. E a gente vai usar como referência esse canal aqui, olha, que eu já fiz um vídeo aqui no nosso canal falando sobre ele, que é Caminhos de Sabedoria. A gente vai usar como referência esse canal. Mas esse tipo de thumbnail que eu vou mostrar aqui, você pode usar para vários canais Dark. É só você adaptar ao seu nicho, certo? Eu vou ensinar aqui para você um passo a passo. E a gente vai usar uma dessas thumbnails aqui como referência. Vamos usar essa daqui, olha. Sabe a parábola do rei Salmão. E a thumbnail é essa aqui, olha, como é legal. Ele coloca uma imagem e coloca uma frase do lado. E é apenas isso, certo? É apenas isso. Você não precisa encher a thumbnail de palavras. Você tem que chamar atenção com a frase pequena. Não precisa ser uma frase grande. Aqui ele colocou, olha, não se esqueça dessas palavras. Pronto, já basta. Essa outra thumbnail, olha, a Bíblia. Bíblia diz o porquê. Bíblia diz o porquê. Pronto, colocou três pontinhos aqui e acabou. É isso, o canal Dark, você tem que chamar atenção pelas thumbnails. As thumbnails, elas são muito importantes na hora que a pessoa está pesquisando pelo conteúdo. Ela vai clicar no seu vídeo através das thumbnails. Todos os canais funcionam dessa forma, né? A thumbnail é muito importante. Nos canais Dark, isso não é diferente. E a gente vai usar o Canva para isso, ok? A finalidade desse vídeo aqui não é fazer uma thumbnail em um programa muito elaborado. A intenção desse vídeo é fazer uma thumbnail grátis, com um programa grátis, e onde você vai fazer de forma fácil e rápida essa thumbnail. Porque quando você tiver mais de um canal Dark, você vai querer aprender a fazer uma thumbnail rápido. Você não vai ter muito tempo para estar elaborando uma thumbnail lá no Photoshop, por exemplo, em outros programas que, além de ser mais difícil, você tem que pagar. Então, aqui a intenção é fazer uma thumbnail prática e eficiente. E a gente vai usar o Canva para isso. Só você fazer o seu cadastro aí no Canva e você vir aqui em pesquisa e você coloca YouTube. Colocou YouTube? YouTube aqui, olha, aí já aparece aqui, ó, miniatura do YouTube. Você vai clicar, certo? E aqui, olha, para você ver que existe thumbnails para todos os nichos que você imaginar no YouTube. Certo? Então, essas thumbnails aqui, elas podem ser adaptadas a qualquer nicho. Certo? A maioria, elas são grátis. As únicas que você não vai poder utilizar é que tem o nome aqui pago, olha. Onde tem o nome pago, você não vai poder utilizar, porque é para quem tem a versão paga. Esse daqui onde tem uma coroazinha aqui e o nome pró, você não pode utilizar. Mas a gente vai começar do zero aqui em uma, certo? Quer dizer, a gente vai clicar aqui, né, para a criação em branco. Mas a gente não vai começar exatamente do zero. Vou mostrar para você. Só clicar, você é direcionado para outra página. E aqui no Canva, você não precisa estar se matando para fazer uma thumbnail totalmente do zero. A sugestão que eu deixo para você é a seguinte. Use uma como base. Use uma como base aqui para que você possa fazer, certo? E fica muito mais rápido e prático. Vou colocar a palavra Deus aqui, ó. Vamos fazer uma thumbnail parecida com o canal que eu mostrei a você, Caminhos de Sabedoria. Qual que é a palavra Deus? Aparece essa thumbnail aqui, que eu gostei muito. Olha, thumbnails de oração. Essa thumbnail aqui que eu vou criar, você pode adaptar também para canais de oração, que é o mesmo nicho praticamente. O canal Caminhos de Sabedoria é um webdocs da Bíblia, né, de acontecimentos bíblicos. Mas você pode adaptar para um canal de oração também. Funciona também da mesma forma. E aqui, e para qualquer tipo de canal, certo? Qualquer tipo de canal dark você consegue adaptar a thumbnail que eu vou mostrar aqui para você. Eu vou clicar nessa thumbnail aqui, que eu gostei dela. E aqui, olha, tem uma fonte bem bacana que eu já gostei também. E aqui essa imagem, a imagem aqui de Jesus, tem o nome Canva. Quer dizer o quê? Que você não pode utilizar. Só na versão paga que você pode. Você vai fazer o quê? Você vem e dá um delete. Clica e dá um delete. Isso aqui também você deleta. Aqui tem, olha, essa partezinha aqui também você deleta. A gente vai deixar aqui bem vazio para que a gente possa fazer como se fosse do zero. Essas palavras aqui você também deleta. E a gente vai usar a fonte, certo? Essa fonte aqui. Eu achei muito legal essa fonte. E a gente vai utilizar ela. Mas se você quiser mudar ela, é só vir aqui. Olha, onde tem o nome da fonte, é só clicar. Tem um monte de fonte aqui para você utilizar, certo? Aqui a maioria das fontes também são grátis. Só as que tem esse símbolo aqui da coroa você não pode utilizar, certo? Então, a gente vai fazer isso. Outra coisa, o fundo aqui, de início, a gente vai deixar preto. Você clica aqui e vem aqui, olha, cor de fundo. Você clica e a gente vai colocar preto, certo? E aqui a gente já vai colocar uma frase como mostra aqui. Só como ideia aqui, ele botou nunca se esqueça dessas palavras. Vamos criar uma frase aqui, olha. Você clica dentro, você clica dentro aqui e vai apagando. Vamos colocar assim. Não esqueça dessas palavras. Pronto. E aqui o que você faz, olha. Onde tem aqui, tem um sinal de mais e de menos aqui para você diminuir ou aumentar a fonte. Vamos diminuir aqui até ficar do tamanho que a gente quer. É só clicar e segurar, olha, já vai diminuindo. E aqui você pode arrastar e deixar o tamanho que você quiser. Aqui você pode alinhar, certo? Então, aqui está centralizado. A gente vai deixar dessa forma. Esse alinhamento aqui, ok? Dessa forma aqui, olha. Está vendo? Aqui você pode aumentar ou diminuir, certo? Você vai fazer do seu jeito aí, do jeito que você achar melhor. Mas eu estou fazendo aqui para que você tenha uma base. Outra coisa, se oferecer a opção de colocar negrito, eu sempre coloco. Olha, aqui oferece. Aí você vem aqui e coloca negrito. Pronto. A fonte fica muito mais chamativa. Se você quiser mudar a cor da fonte, você vem aqui, olha. Clica aqui em cor da fonte. E aqui tem várias cores para você utilizar. E você pode vir aqui nesse sinalzinho adicionar nova cor. E aqui você coloca a cor que você quiser, olha. Só puxando aqui e já vai mudando a cor. Deixa eu selecionar aqui para você ver. Clicou aqui, olha. Aí você já vai mudando a cor da fonte, certo? Aqui, olha. Aqui você muda a cor, certo? Você vai puxando aqui e vai mudando a cor. Mas a gente vai deixar na cor branca mesmo, certo? Você seleciona e muda a cor lá que ela muda. A gente vai deixar na cor branca mesmo. Uma coisa que eu quero falar para você. Eu estava fazendo uma pesquisa e descobri que as cores mais utilizadas no YouTube para thumbnails e que as pessoas mais clicam, né? São as cores preta, branca, azul e amarela. Essas são as cores mais utilizadas. Você pode usar isso como referência também para criar a sua thumbnails, certo? Outra coisa que a gente vai precisar aqui é da imagem. Aqui, no caso do vídeo aqui, é a imagem do rei Salomão. Mas aqui a gente vai usar a imagem de Jesus. E para isso, a gente vem aqui no Oestica para baixar uma foto feita por inteligência artificial. Eu recomendo que você utilize fotos feitas por inteligência artificial. É uma coisa que está sendo muito usada e muito falada no YouTube. Você tem que aproveitar a vibe, certo? Então, se é uma coisa que as pessoas estão utilizando que está havendo muita pesquisa com relação a isso, você faz também, entendeu? Você faz também. Você não vai inventar a roda, não. Você tem que fazer também. Você não vai fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Mas você fazer, é preciso que você faça. E aqui a gente vai escolher uma imagem. Olha, tem várias aqui. Aqui também tem a opção de você criar a sua imagem com base em outra imagem. Por exemplo, essa imagem aqui, eu venho aqui e copio. Copio aqui o Pronto, certo? Copiar. Vou aqui em Editar. E aqui já está copiado o Pronto de Comando. Aí você vem aqui em Gerar. Já vai gerar uma imagem sua que você criou com base nessa imagem aqui. Mas não existe problema algum se você quiser usar essas imagens aqui, certo? Não existe nenhum problema. Por exemplo, elas estão aqui disponíveis para você utilizar. E eu aconselho que você utilize. Eu faço isso em outros canais que eu tenho. Certo? Eu utilizo imagens aqui do West. Eu vou pegar essa imagem aqui, olha. Pronto. Essa imagem aqui, é só você vir aqui em Baixar. Vou baixar aqui para a área de trabalho. E agora você vai precisar de um site para remover o fundo dessa imagem. Eu utilizo muito esse site aqui, que é o site do Depositifotos. É só digitar no Google desse jeito aqui. br.depositifotos.com Aí aqui na frente, né? Tem BGRM Remover. BGRM Remover. Aí tem aqui o P-Lode, certo? Se você digitar aí direitinho, você vai encontrar. Por que que eu utilizo esse site? Porque quando eu faço... Eu tiro o fundo da foto, ele não perde qualidade. E alguns outros sites que eu já utilizei, ele reduz a qualidade para que você assine o plano pago que eles têm, para que venha com mais qualidade. Nesse caso, nesse site, não. Vem aqui em Fazer o P-Lode do Arquivo. A gente vai lá em Área de Trabalho. Pega a foto, clica e abre. E aqui ele já está fazendo a remoção do fundo da imagem de forma automática. É um site muito bom. Olha, já removeu, tá vendo? Bem rápido. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo aqui o tamanho da imagem. O mesmo tamanho que eu baixei, ó. Com alta resolução. Tá aqui, ó. O mesmo tamanho. Continua o mesmo tamanho. Em outro site, você vai perceber que isso não vai acontecer. E acaba que prejudicando a sua thumbnail. Porque se a foto não tem qualidade, a thumbnail acaba ficando com baixa qualidade também. Vem aqui, olha, em Carregar. Pronto. Aqui já vai baixar. Eu só vou na hora de trabalho também. Vou colocar os três zunos aqui. Só para saber qual é a foto. Pronto. Baixou para lá. Eu volto no Canva, onde a gente estava trabalhando aqui a thumbnail. Vem aqui em Uplode. Fazer o P-Lode de Arquivo. E aqui, olha, é só clicar na foto que a gente tirou o fundo e abriu. Lembrando aqui para você sempre, pessoal, que não é preciso fazer uma thumbnail totalmente elaborada, não. Você vai fazer uma thumbnail que chame a atenção. Só isso. Uma thumbnail que realmente desperte a atenção das pessoas. Mas você não precisa usar um programa pago para fazer isso. Tem pessoas com canais no YouTube com milhares de inscritos e nunca pagou nenhum programa para fazer uma thumbnail. Agora, se você quer fazer é sua opção. Se você quiser, não tem problema também. Aqui, olha, eu cliquei na thumbnail. Ela veio para cá. Aí você arrasta aqui. Eu quero que ela fique uma thumbnail grande. A intenção é que ela fique grande mesmo. Que ela chame a atenção. Vou baixar mais aqui um pouquinho. E vou subindo aqui. Pronto. O legal de ter boa qualidade como eu mostrei para você que ele tirou fundo da imagem e ela continuou com a qualidade boa é que a sua imagem você pode puxar para um lado, para outro fazer o que quiser ela vai continuar com qualidade. Se você coloca uma imagem aqui de baixa qualidade quando você puxar para o lado aqui a primeira vez já vai ficar ruim a imagem. Não vai ficar legal. Entendeu? Você sempre procura imagens com qualidade e usando aquele programa para remover o fundo sempre vai ficar com qualidade. Pronto. Clicando na imagem aí você vem aqui editar fotos. E aqui, desse lado onde tem filtros você clicando você modifica a cor da imagem. São vários filtros eu sempre faço isso. Está vendo? Esse filtro aqui já deixou uma cor mais escura. E você vem aqui em ver tudo e aqui tem vários filtros se você colocar esse aqui já vai ficar uma cor mais pálida vamos dizer assim esse aqui também deixa uma cor mais pálida certo? Então você coloca do jeito que você quiser aí que você achar legal. Essas cores assim chamam mais atenção porque ela se destaca do preto certo? Você tem que ver uma cor que acaba se destacando do preto e eu gostei dessa é só clicar lá e vai ficar a cor que você quiser. Ela se destaca um pouco do preto e acaba que ficando uma imagem legal que vai chamar a atenção também. Outra coisa que você pode fazer aqui você vai vir aqui em elementos e você vai colocar aqui gradiente 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 pronto e aqui você vai pegar um gradiente como esse aqui tem vários gradientes aqui que você pode utilizar tá vendo aqui de várias cores mas a gente vai pegar esse gradiente escuro aqui vou clicar nele pronto e aqui a gente vai mudar a posição dele você vai rodar aqui e deixar nessa posição e eu vou colocar ele aqui e vou puxar aqui nessa posição mesmo certo e aqui com o gradiente selecionado você vem aqui em posição aí você vai colocar aqui pra frente pronto colocando aqui pra frente o que acontece ele deixa aqui um efeito na letra tá vendo é como se a letra ficasse um pouco escondida aqui coloca um efeito bem legal aqui nessa letra certo fica muito legal aqui essa thumbnail e é isso pessoal se você quiser aumentar a fonte aqui pra fazer esse tipo de thumbnail desse modelo nesse modelo só vem aqui olha coloca uma fonte maior certo se você quiser colocar a fonte maior você coloca é simples de fazer olha bem parecido com essa thumbnail aqui tá vendo aqui outra coisa você pode colocar você pode colocar um fundo aqui certo então eu vou colocar aqui ó fundo deixa eu colocar fundo aqui o que é que aparece aqui o que é que aparece aqui eu tô fazendo aqui pessoal na hora aqui com você certo não é uma coisa aqui bem planejada não certo a gente vai fazendo aqui agora ao vivo mesmo aqui pra você não tem esse negócio de tá com muito arrudeio não certo e aqui ó tem várias cores que você pode utilizar aqui são fotos você clica aqui ó ver todas e você pode usar essas fotos aqui como plano de fundo esse vermelho aqui vamos dizer que você quer esse vermelho aqui você clica aqui vermelho com preto clica com o botão direito aí você vem aqui ó em aplicar cores a página não substituir plano de fundo você vem aqui ó substituir plano de fundo pronto olha como ficou legal vermelho e aqui no final do plano de fundo ele é preto que casou aqui muito bem combinou muito bem com a foto acabou ficando bem legal olha olha que legal né pronto você faz isso e aqui você pode você pode modificar a opacidade aqui ó você clica aqui em transparência aí você coloca mais ou menos entendeu se você colocar menos vai ficar mais escuro se você colocar mais vai ficar mais vermelho e aqui você escolhe do jeito que você quiser mas não tem segredo o pessoal fica inventando um monte de coisa como se fazer uma thumbnail fosse o maior mistério do mundo você só tem que focar nisso na qualidade e colocar uma mensagem que uma frase que chame a atenção das pessoas você pode usar outros canais como referência como eu estou usando aqui não é copiar é usar como referência entendeu você tem que fazer isso não tem essa ideia de que você porque você não sabe você não vai usar ideias de ninguém você vai usar a ideia você não vai fazer a mesma coisa você vai usar a ideia da pessoa certo quando você vai estudar vai pra um colégio você não aprende vai com o professor uma coisa que já existia e ele e você vai aprender a fazer do seu jeito é a mesma coisa é a mesma ideia aqui é a mesma lógica tá vendo como ficou legal esse thumbnail aqui se você gosta de letras grandes como eu falei só coloca um sinal de mais aqui ó certo pronto fica um thumbnail muito legal simples fácil de fazer prática e eficiente se você fizer essa thumbnail aqui pra esse tipo de canal eu tenho certeza que vai dar muito certo certo e se você quiser baixar essa thumbnail pro seu canal só vem aqui em compartilhar e vem aqui em baixar aí já vai baixar pro seu computador certo baixa pro seu computador e do seu computador o que você faz coloca no seu vídeo vamos imaginar seguindo aqui a mesma lógica né que você tem um canal de oração é simples ó você vem aqui onde tem design você volta aqui vamos voltar e aqui em pesquisa você vai colocar em vez de Deus coloca oração pesquisar por oração vai sugerir aqui ó thumbnails que são relacionados a canais de oração tá entendendo eu vou colocar um aqui só pra mostrar a você ó vou colocar essa daqui como referência vou clicar nela tá aqui substituir a página não vou adicionar uma nova página pra ela ficar aqui embaixo tá aqui a thumbnail que a gente criou e essa daqui é a thumbnail nova aí você clica aqui ó vai tirando aqui a parte que você não quiser se você gostou dessa fonte deixa essa fonte aqui ó deixa essa fonte aqui aqui onde tem imagem o que você faz onde tem a imagem aqui você vê imagens aquela imagem aqui que é de jesus a gente vem e coloca aqui dentro deixa eu ver se vai dar certo aqui pronto aqui não deu certo porque essa imagem aqui é uma imagem fixa acaba que não dando certo aqui certo na imagem fixa vamos pegar outra vamos pegar outra thumbnail aqui como exemplo pegar aqui a palavra oração e vou pegar deixa eu ver aqui vou pegar essa daqui é bem simples vamos usar essa pronto aqui substituiu aqui tem essa imagem tá vendo tem essa imagem você clica nela tira ela a gente vai pegar a mesma imagem lá a imagem de jesus aqui eu clico e aqui olha você pode colocar a imagem aqui e aqui você pode vir aqui em posição aí você pode colocar no caso aqui ela já está para trás mas aqui você pode mover ela para frente ou para trás tá vendo você vai clicando e vai movendo ela certo para trás novamente aqui aí as palavras quando essas palavras forem aparecendo aqui é porque ela realmente está lá atrás você pega a imagem de jesus aqui deixa maior certo aqui e aqui você o texto você modifica vou delatar esse aqui aqui onde tem vou colocar aqui por exemplo oração do dia vamos colocar dessa forma vamos dizer que seu canal é um canal de oração não tem segredo pessoal certo não tem esse mistério que as pessoas falam tanto não você colocar aqui ou oração de um de um santo que você queira fazer um vídeo por exemplo entendeu oração de de um dia próspero por exemplo você vai fazendo aqui olha aqui eu geralmente faço o seguinte aqui eu venho aqui olha quando eu tenho essa fonte eu deixo eu duplico aqui a fonte vou duplicar essa fonte essa de baixo eu clico aqui em cor e coloco preto e essa de cima eu venho e coloco aqui olha tá vendo só para dar um destaque e a fonte ficar bem chamativa o plano de fundo aqui olha tá vendo você pode modificar o plano de fundo você pode colocar só vinho lá vinho lá em plano de fundo como eu mostrei para você plano de fundo aqui vamos colocar essa vermelha novamente botão direito aí você vem aqui olha substituir plano de fundo pronto aqui olha como ficou bacana como ficou legal oração do dia ficou muito legal e você pode modificar a fonte colocar a fonte que você quiser certo eu aconselho que você coloque fontes grandes como essa aqui que chame atenção porque essa miniatura aqui quando ela for colocada no canal do youtube no seu canal né for colocada no seu vídeo que a pessoa for assistir o seu vídeo pelo celular essa miniatura vai ficar bem menor do que essa aqui então as fontes tem que ser grande para que a pessoa consiga enxergar claramente né o que a letra assistindo o vídeo pelo celular porque mais de 70% das pessoas que assistem os seus vídeos do seu canal é usando o smartphone usando o celular poucas pessoas utilizam hoje o computador para assistir vídeos a não ser a gente que faz trabalhos aqui trabalha com canais da ar que a gente utiliza o computador muitas vezes mas a maioria das pessoas que vão assistir o seu vídeo é pelo celular então foque na ideia de que a fonte tem que ter um tamanho bom que chame a atenção tá vendo uma coisa simples não é não é complicado fazer isso aqui você modifica o local olha se você quiser aqui do lado ou não aqui é porque eu já mexi aqui coloquei outro mas você pode colocar aqui desse lado deixa eu apagar aqui essa apagar essa fonte deixa só essa você pode colocar aqui olha do lado que você quiser ok se quiser colocar aqui você coloca se quer colocar no centro você coloca aqui para modificar a cor da imagem o mesmo processo editar cor vou colocar outra cor aqui para chamar mais atenção uma cor que tenha mais a ver com entendeu é isso se quiser colocar aqui a fonte espalhar ela ficar tomando conta da tela toda é só colocar aqui olha fica legal aí você duplica como eu falei coloca essa cor branca e fica aqui ó cima da a cor preta puxa um pouquinho para dar o destaque aqui para ficar o fundo preto da letra e ficar destacado é isso pessoal certo não existe mistério é o pessoal que sei lá faz uma confusão você só precisa focar nas palavras que você vai colocar aqui o próprio canal aqui o canal caminhos de sorte ele faz isso quando ele coloca a bíblia diz porque e coloca três pontinhos isso gera um mistério você quer saber porque porque a bíblia diz porque bíblia diz o porquê porque você quer saber o porquê disso a verdade é essa você quer descobrir como é que você vai descobrir isso assistindo ao vídeo entendeu você tem que focar isso use canais como referência do seu nicho eu tenho certeza absoluta que você vai criar ótimas thumbnails se você seguir essas dicas simples que eu estou passando aqui para você eu tenho certeza que seu canal ele vai ser sucesso vai ser referência e vai crescer rapidamente como é o exemplo desse canal o canal com 23 vídeos com mais de 26 mil inscritos ok se esse canal conseguiu você consegue também eu não vou dizer que vai ser na mesma velocidade que esse mas que vai dar certo vai é só você seguir esse espaço a passos o que eu falo aqui no meu canal tem vários vídeos vai aí assista os vídeos do meu canal que eu tenho certeza que vai dar certo para você e para baixar essa também deu a mesma coisa só vim aqui compartilhar e você vem aqui baixar ok espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma e que você tenha bons resultados com seus canais Dark no YouTube valeu até a próxima